Vem, cega o balanço, cega o swing do bebê Vem comigo assim ó Vai rebolando e olhando pra mim, sinto que hoje vai ser gostosinho Tá me excitando, chegou chegando encostando em mim Vem charrando devagarzinho, não tô aguentando Entrou no barraco, se prepara, se prepara Hoje tem sua de macetada então Vem, santa malvada, quique não para Tô enfequiçado nessa tua rava, santa malvada, quique não para Tô enfequiçado nessa tua rava, santa malvada, quique não para Tô enfequiçado nessa tua rava, santa malvada, quique não para Tô enfequiçado nessa tua rava Vem, cega o coração, vamos ver o banho lá Vem, cê deu pra tocar no paredão Vem, tá rebolando e olhando pra mim, sinto que hoje vai ser gostosinho Tá me excitando, chegou chegando encostando em mim Vem charrando devagarzinho, não tô aguentando Entrou num barraco, se prepara, se prepara Hoje tem sua de macetada então Senta, vai, santa malvada, quique não para Tô enfequiçado nessa tua rava, santa malvada, quique não para Tô enfequiçado nessa tua rava, santa malvada, quique não para